Seu nome, o seu nome louvarei Minha alma canta, Senhor Minha alma canta, Senhor Ah, Senhor Seu nome louvarei Bendita como eu ser Ah, Senhor Sempre um louvarei O sol se põe, nasce um novo dia Eu canto a ti uma nova canção E seja o que for ou estiver à frente Eu canto a minha alma canta, Senhor Minha alma canta, Senhor Ah, Senhor Seu nome louvarei Eu canto a ti uma nova canta, Senhor Eu ser tal, Senhor Eu ser tal, Senhor Sempre um louvarei Eu canto a ti uma nova canta, Senhor É, Senhor Com as vidas, grande é o seu coração Por toda a tua bondade Eu sigo cantando 10 grava, Senhor 10 cantando a minha alma canta, Senhor Ao Senhor Seu nome Loucarei E te dá Todo o que eu sei Ao Senhor Sempre Loucarei E quando Enfim ou não Enquanto então Se fim da O dia Que eu sem força Não puder suportar Ainda Ainda sim Ainda sim Ela só vai sempre cantando Por dez mil anos E por muito Mais Vem cá Canta ao Senhor Ao Senhor Seu nome Loucarei Vem cá Vem cá Com o meu ser Ao Senhor Sempre O loucarei Sempre O loucarei Sempre O loucarei Sempre Nós sempre te louvaremos, Senhor Nós sempre te louvaremos Nossa nota Amém